Se você é um cara que curte mais mídias físicas do que mídia digital, já se preparem aí, principalmente pra aquela galera que estava esperando com que o jogo Black Myth Wukong lançasse uma mídia física. Agora os seus sonhos serão realizados. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar. Seus sonhos serão realizados. Bem galera, parece que o jogo irá ganhar a sua versão de mídia física no dia 12 de dezembro, tá? Isso mesmo, dia 12 de dezembro aí. Já está praticamente logo aí, né galera? Então até porque a gente já está no dia 11 de novembro, né? Então assim, daqui mais alguns dias aí a gente já vai estar tendo aí o nosso querido Black Myth Wukong na versão mídia física. Eu admito que eu estou até querendo adquirir, até porque eu sou um dos caras que preferem muito mais mídia física do que mídia digital, né? E apesar de eu ter jogado o jogo na sua versão mídia digital ali, eu zerei, fiz 100%, mas assim mesmo eu ainda estava querendo ter a mídia física do jogo aí. Até porque, cara, é um jogo que eu simplesmente acabei adorando bastante aí. De verdade, é um dos jogos aí que eu simplesmente estou considerando um dos melhores jogos que eu já joguei. Em questão de jogos assim de Souls-like, entre aspas, né? Até porque o jogo, claro, não é um Souls-like ali, mas é um tanto quanto assim na mesma pegada, né? Tem uns estilos ali meio que de Souls-like, mas também tem um pouquinho de estilo também em relação a God of War, essas coisas assim, né? E basicamente, então, o Black Mythic Wukong aí vai estar finalmente lançando a sua versão mídia física aí, que muitas pessoas estavam nessa espera aí, né? Bom, acredito eu que muitas pessoas até deixaram de jogar pelo simples fato de que não tinha mídia física, né? E recusaram a comprar o jogo aí por questão de ser apenas mídia digital, né? Por que, galera? A mídia digital, assim, né? Por mais que tenha as suas vantagens, mas de qualquer forma tem as suas desvantagens também, né? Até porque a mídia digital, como a própria empresa já confirmou, que os jogos não são praticamente seu ali, né? E assim, de uma hora ou outra a própria empresa pode acabar até retirando da sua loja ali, né? Da sua biblioteca, no caso, né? Não da loja. E simplesmente você acaba meio que perdendo esse jogo, né? E até porque, assim, por mais que você acabe comprando, né? A mídia digital ali, mas assim mesmo, o jogo ainda apenas não é seu totalmente, tá? É só apenas a licença do jogo que é seu. E basicamente, eu prefiro mil vezes ter a mídia física ali, até porque a mídia física, ele tem aquela, né? Aquele negócio ali de tipo, ah, você pode, se você já zerou o jogo ou então você já platinou, você pode pegar e até mesmo vender, né? Vender, revender, né? No caso, né? Até porque você comprou ali e depois você vai estar pegando pra estar revendendo, né? Mas, enfim, né? O assunto não seria exatamente pra isso aí. Mas, assim, pra falar de que eu finalmente, né? Eu tava nessa espera de verdade que a empresa lançasse uma mídia física desse magnífico jogo aí. Até porque, assim, claro que eu não vou pegar pra estar jogando novamente, até porque eu já fiz o 100%, mas vou estar pegando simplesmente pra estar só apenas tendo na coleção mesmo, né? Até porque eu prefiro um mil vezes o mídia física, né? Mas aí vai do gosto pessoal, né? Tem pessoas que, obviamente, preferem o digital, até porque muitas pessoas acabam meio que falando que tem preguiça de se levantar pra estar trocando de jogo, né? Até porque, né, muitas vezes o cara tá ali jogando, aí quer trocar de jogo, aí já muda rapidamente. Não precisa nem se levantar pra estar, né, trocando CD e tal. Mas, de qualquer forma, eu ainda prefiro ainda a mídia física ali, até porque... Pra depois, pra estar deixando guardado ali de recordação, de tipo, pô, um dia eu já joguei esse jogo aqui, foi magnífico, tive uma experiência maravilhosa. E, basicamente, eu vou deixar ele guardado aqui, né? Então, assim... Ou então, né, tem pessoas que pegam e vendem de volta, né? Até porque já zerou e tudo mais. Então, não tem pra que ficar com a mídia física ali, mas... Isso daí depende de pessoa pra pessoa também, né? Eu não tô querendo também dizer que as pessoas que compram digital são, né, piores do que as pessoas que compram mídia física. Não, não é bem isso aí que eu tô querendo dizer, tá? Isso daí vai de questão de gostos mesmo. Mas tem aquela polêmica de que as empresas acabaram dizendo que, ao comprar a mídia digital, né, você não tem o jogo ali por completo, mas sim apenas a licença dele, né? Isso daí acaba gerando muitas polêmicas também em questão a isso aí, né? Mas, enfim, como eu falei, o vídeo não seria relacionado a isso, mas apenas pra estar dizendo que o jogo agora vai ter a mídia física. Mas, enfim, né? Vou estar dando uma lida aqui só apenas pra estar dando um complemento aí no vídeo. Mas antes, já deixa aquele like aí, se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando. Eu me chamo Shinoo e sejam todos muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte, galera. Vou estar dando uma lida em um textozinho aqui, bem curtinho, tá? Não é tão longa, tá? Então vamos lá, sem mais enrolações. E aqui tá escrito o seguinte. Black Myth Wukong ganhará a versão mídia física em 12 de dezembro. No mês passado, o estúdio Game Science anunciou que uma parceria com a publicadora PM Studios para lançar uma versão física do seu jogo de grande sucesso, Black Myth Wukong. Agora finalmente tivemos uma data para a estreia da mídia física. Conforme revelado pela PM Studios, a versão física de Black Myth Wukong será lançado no dia 12 de dezembro para a Playstation 5. Além disso, tivemos uma imagem oficial da capa do jogo. Aí aqui, entre aspas, né, eles dizem o seguinte. Marquem em seus calendários. Black Myth Wukong chega em forma mídia física em 12 de dezembro de 2024. Fecha aspas. Como consta na capa do jogo, os compradores ganharão um upgrade gratuito para a Deluxe Edition. O que significa que receberão itens bônus para aproveitar e adquirirem a edição mídia física. Pô, isso é interessante, né? Eu não tinha visto essa parte de que você ganha alguns bônus ali por estar comprando a mídia física. Agora que eu vou ter mais motivo mesmo para estar comprando a mídia física desse jogo aí, né? Mas, enfim, continuando. Lembrando que a PM Studios já havia confirmado o lançamento da edição mídia física de Black Myth Wukong em diversas regiões do mundo. Incluindo na América do Sul, América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia. E, basicamente, seria esse texto aí. E, bom, a novidade mesmo que eu acabei até vendo agora, inclusive, eu nem tinha visto, é em questão a esse de lançarem, darem um bônus aí por estar comprando o jogo na mídia física para estar dando um upgrade gratuito para a Deluxe Edition. Cara, isso daí foi interessante, foi bem magnífico isso aí, de verdade mesmo. Eu não tinha visto isso daí, né? E, bem, interessante demais, cara. Agora que eu vou estar pegando o mesmo, né? Porque, cara, receber um upgradezinho gratuito não é toda empresa que faz isso, tá ligado? Ainda mais sendo gratuito, né? Então, interessante, eu achei bem mirabolante essa estratégia dos caras para estar vendendo aí mais cópias do jogo, né? No caso da mídia física. O que vocês acharam aí em relação a essa matéria toda aí? Se vocês vão estar pegando agora finalmente aí o Black Myth Wukong por causa que, na época que lançou, só tinha apenas mídia digital, né? E tem muitas pessoas como eu, por exemplo, que preferem mídia física e não a digital, né? Eu só peguei a mídia digital porque eu estava realmente querendo jogar o jogo por causa que eu achei extremamente interessante, né? Mas, é... Mas por mim, até esperaria se eu não tivesse canal no YouTube, né? Para estar trazendo conteúdo e tal. Mas agora, enfim, né? Um presentão de Natal, né? Inclusive, até porque vai lançar no dia 12 de Dezembro, né? É, alguns dias antes do Natal ali. Mas, de qualquer forma, já serve como um presentão, né? Então, imagina você ir lá, comprar esse baita mídia física aí e dar de presente para algum amigo seu, para namorada, namorado... Sei lá, para alguém da sua família aí que curte bastante videogames, né, cara? Imagina você dar esse presentão aí para esse cara, pô... Eu tenho certeza que essa pessoa iria ficar extremamente contente. Eu ficaria contente de verdade ganhando essa mídia física aí, né? Mas, enfim... Comenta embaixo o que vocês acharam em relação a isso. Se vocês vão estar comprando a mídia física para estar jogando de novo e para estar pegando esse upgrade gratuito que eles... Eles prometeram para a gente aí nesse exato momento, né? Eu acredito que eles vão dar esse presentão para a gente sim, né? Até porque a empresa está demonstrando para a gente quem eles são de verdade, né, cara? Só pelo simples fato deles terem criado o jogo ali de menos de 100 milhões, né? O jogo... Até fiz um vídeo, inclusive, que os caras fizeram o Black Myth e o Kong apenas usando 40 milhões, né? Porra, 40 milhões de dólares é pouca coisa para... Principalmente para empresas maiores como Sony, Microsoft, que usam lá 100 milhões, 200 milhões... Tipo a Sony ter usado 400 milhões ali para estar criando o Concorde, né? Então imagina, cara, os caras para fazer um jogo ali, para produzir um game, dando 400 milhões, imagina o Black Myth e o Kong que foi apenas 40 milhões. Está certo que é um jogo indie, né? Um jogo que, obviamente, teve uma baixa orçamento, até porque a empresa não é tão grandona quanto a Sony e Microsoft. Mas, cara, os caras ali simplesmente entregaram um jogo magnífico e... E eles simplesmente entregaram para a gente coisas muito a mais do que a gente esperava, né? Então, mano, eu acredito na... Na Game Science, né? Que é a empresa que criou o Black Myth e o Kong. Eles possam estar entregando muito mais coisa para nós futuramente, né? Como jogos incríveis como o Black Myth e o Kong, né? Inclusive vai ter até continuação já do bagulho, né? Então, porra, de verdade mesmo, estou muito na espera desse segundo jogo do Black Myth e o Kong. E com certeza vou pegar novamente para estar jogando aí, fazendo 100% aí. E é isso, galera. Comentem embaixo o que vocês acharam em relação a isso aí. Se vocês vão estar comprando ou não vão estar comprando. Me digam aí nos comentários para eu poder estar sabendo, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, já vão deixando aquele like. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante para o crescimento. E ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu for postando. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Shinoo e até um próximo vídeo aqui para o canal. Valeu e fui!